GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Leone Rocha, bom demais. Atenção galera, aqui não tem torrada e nem pareidão. Aqui tem a rocha pura, esbagaça-me nele. Ando no fogão, um integral, isso é... Leone Rocha, bom demais. Toca, 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 safoneiro toca, 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 que esse short é bom. Toca, 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 safoneiro toca, forrozinho anônimo que comando o som. Toca, 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 safoneiro toca, 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 que esse short é bom. Toca, 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 safoneiro toca, forrozinho anônimo que comando o som. E a gatinha quer dançar, meu e a gatinha quer dançar. E a gatinha quer dançar E na quebradinha tá cheia de amor E a gatinha quer dançar E na quebradinha tá cheia de amor Quebra, 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 vem mexendo o bumbu e requebrando a cinturinha E vem no sacode, é só no penarado, puxa esse sol e menino Leone Rocha, bom demais Toca, 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 safoneiro, toca Toca, 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 que esse short é bom Toca, 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 safoneiro, toca Com o rosão anônimo que comanda o som Toca, 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 safoneiro, toca Toca, 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 que esse short é bom Toca, 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 safoneiro, toca Com o rosão anônimo que comanda o som E a gatinha quer dançar E na quebradinha tá cheia de amor E a gatinha quer dançar E na quebradinha tá cheia de amor Quebra, 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 quebra Quebra, quebradinha, quebra, quebra Quebra, quebradinha, vem mexendo com o bumbum E requebrando a cinturinha E na quebradinha tá cheia de amor Leone Rocha, bom demais Quem vê cara, não vê coração Mas ao te conhecer, te vejo por dentro Somos nós, anônimo, no ferrão Não sei por que você foi embora Não sei por que você me deixou Já tenho ditado que conta a história Se não tem ciúmes, não existe amor Já tenho ditado que conta a história Se não tem ciúmes, não existe amor Brigas que vai, brigas que vem Você me machuca, eu te quero bem Brigas que vem, brigas que vai Se eu te machuco, você pede paz Brigas que vai, brigas que vem Nós dois somos nós, nós nos queremos bem Leone Rocha, bom demais Não sei por que você foi embora Não sei por que você me deixou Já tenho ditado que conta a história Se não tem ciúmes, não existe amor Já tenho ditado que conta a história Se não tem ciúmes, não existe amor Brigas que vai, brigas que vem Você me machuca, eu te quero bem Brigas que vem, brigas que vai Se eu te machuco, você pede paz Brigas que vai, brigas que vem Nós dois somos nós, nós nos queremos bem Brigas que vai, brigas que vem Você me machuca, eu te quero bem Brigas que vem, brigas que vai Se eu te machuco, você pede paz Brigas que vai, brigas que vem Nós dois somos nós, nós nos queremos bem Leopi Rocha, bom demais Quer beber? Então vem comigo É beber e não cair a noite inteira A rocha, a noite, um ferrão, um degrau de sucesso Leopi Rocha, bom demais Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Quem quer sair comigo? É só vir aqui, estou no dessa noite a beber e não cair Mas bebe, 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 vamos amanhecer o dia Primeira tá no copo, tem cerveja e alegria Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Alô Sabino, deixa o bar aberto meu filho Estou chegando E a galera também Leopi Rocha, bom demais Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Quem quer sair comigo? É só vir aqui, estou no dessa noite a beber e não cair Mas bebe, 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 vamos amanhecer o dia Primeira tá no copo, tem cerveja e alegria Quem quer sair comigo? É só vir aqui, estou no dessa noite a beber e não cair Mas bebe, 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 vamos amanhecer o dia Primeira tá no copo, tem cerveja e alegria Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou beber, eu vou beber agora Eu vou entrar no bar pra sair, não tem hora Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber agora Terei por você, você nem me ligou Será que escondeu de mim, será que pôs o ponto em tudo Será que é o fim desse amor Não faz assim, sonhei com o infinito Pra ficar sem você, não dá Sou um peixe sem rio, sou um barco sem mar Volte amor, estou te esperando Estou te amando Volte amor, ficar sem você, não dá Sou uma estrela apagada, volta vem me amar Música Pra ficar sem você, não dá Sou um peixe sem rio, sou um barco sem mar Volte amor, estou te esperando Volte amor, estou te esperando Estou te amando O que aconteceu Volte amor, ficar sem você, não dá Sou uma estrela apagada, volta vem me amar Música 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 Leone Rocha, bom de paz Vem pra cá Vem pra cá, que tá gostoso Vem pra cá, levanta pó Vem pra cá, chama as meninas É a Nuno do forró Vem pra cá, que tá gostoso Vem pra cá, levanta pó Vem pra cá, chama as meninas É a Nuno do forró Quero ver você mexer Quero ver você dançar Vem pra cá, chama a galera Quero ver se rebolar Quero ver se rebolar Quero ver você mexer Quero ver você dançar Vem pra cá, chama a galera Quero ver se rebolar Rebola, 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 rebola Quero ver você mexer, no avançado quebra-mola Olha aí a nova pegada, é melhor ser estranho do que ser igual Anul, no forró, um negrao, um sucesso Leone Rocha, bom demais Vem pra cá que tá gostoso Vem pra cá, levanta a pó Vem pra cá, chama as meninas É a nono do forró Vem pra cá que tá gostoso Vem pra cá, levanta a pó Vem pra cá, chama as meninas É a nono do forró Quero ver você mexer Quero ver você dançar Vem pra cá, chama a galera Quero ver você rebolar Quero ver você mexer Quero ver você dançar Vem pra cá, chama a galera Quero ver você rebolar Rebola, 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 rebola Quero ver você mexer Na dançada quebra a bola Rebola, 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 rebola Quero ver você mexer Na dançada quebra a bola Meone Rocha Bom demais Atenção, atenção ousada Se beber, não dirige Respeite a lei Mas se gatinha não dirige Pode beber, pode beber Ano do forró Um degrau Um degrau de sucesso Bebe gatinha Bebe gatinha Se a lei é seca A garrafa é cheia Bebe gatinha Bebe gatinha Se a lei é seca A garrafa é cheia Bebe gatinha Bebe gatinha Se a lei é seca A garrafa é cheia Bebe gatinha Bebe gatinha Se a lei é seca A garrafa é cheia Eu não vou beber Porque estou no meu carrão Eu não vou fazer bobagem Nem perder a direção Pois estou de boa Amanhã posso curtir Com o carro na garagem E com as gatinhas Vou me divertir Bebe gatinha Bebe gatinha Se a lei é seca A garrafa é cheia Bebe gatinha Bebe gatinha Se a lei é seca A garrafa é cheia Não bebo, não bebo Eu não vou beber Polícia na rua O guarda vai ver Não bebo, não bebo Não quero existir Cidadão de resposta A lei vou cumprir Alô, Neto Carrião O homem da voz de ouro Todo mundo tenta copiar Mas ninguém consegue Esse é fera Leone Rocha Bom demais Bebe gatinha Bebe gatinha Bebe gatinha Se a lei é seca A garrafa é cheia Bebe gatinha Bebe gatinha Se a lei é seca A garrafa é cheia Bebe gatinha Bebe gatinha Se a lei é seca A garrafa é cheia Bebe gatinha Bebe gatinha Se a lei é seca A garrafa é cheia Eu não vou beber Porque estou no meu carrão Eu não vou fazer bobagem Nem perder a direção Pois estou de boa Amanhã eu posso curtir Com o carrão na garagem E com as gatinhas Vou me divertir Bebe gatinha Bebe gatinha Se a lei é seca A garrafa é cheia Bebe gatinha Bebe gatinha Se a lei é seca A garrafa é cheia Não bebo, não bebo Eu não vou beber Polícia na rua O guarda vai ver Não bebo, não bebo Não quero existir Cidadão de resposta A lei vou cumprir Não bebo, não bebo Eu não vou beber Polícia na rua O guarda vai ver Não bebo, não bebo Não quero existir Cidadão de resposta A lei vou cumprir Leone Rocha Bom demais Pode esperar aí Que o rapaz está chegando E é pra remecer Aguarda eu tô chegando Galera do forró Tô no meio da mulherada Eu não vou ficar só Aguarda eu tô chegando Galera do forró Tô no meio da mulherada Eu não vou ficar só Onde tem mulher eu entro Não quero nem saber Vou chegar a beijar na boca Até o dia amanhecer Onde tem mulher eu entro Não quero nem saber Vou chegar a beijar na boca Até o dia amanhecer Aqui tá muito bom Aqui tá bom demais Tô no meio da mulherada Olha a fama do rapaz Aqui tá muito bom Aqui tá bom demais Tô no meio da mulherada Olha a fama do rapaz Vou beijar na boca Na cara de pausa Beijinho na boquinha Pra ficar legal Vou beijar na boca, na cara de pausa, beijinho na boquinha pra ficar legal Vou beijar na boca, na cara de pausa, beijinho na boquinha pra ficar legal Vou beijar na boca, na cara de pausa, beijinho na boquinha pra ficar legal Alô, Landim, Móveis dos Arros A Rocha, meu filho Anônimo, do forró Um integral de sucesso Leôme Rocha Bom demais Agora eu tô chegando, galera do forró Tô no meio da mulherada, eu não vou ficar só Agora eu tô chegando, galera do forró Tô no meio da mulherada, eu não vou ficar só Onde tem mulher eu entro, não quero nem saber Vou chegar beijar na boca, a pé no dia amanhecer Onde tem mulher eu entro, não quero nem saber Vou chegar beijar na boca, a pé no dia amanhecer Aqui tá muito bom, aqui tá bom demais Tô no meio da mulherada, olha a fama do rapaz Aqui tá muito bom, aqui tá bom demais Tô no meio da mulherada, olha a fama do rapaz Vou beijar na boca, na cara de pausa Beijinho na boquinha pra ficar legal Vou beijar na boca, na cara de pausa Beijinho na boquinha pra ficar legal Vou beijar na boca, na cara de pausa Beijinho na boquinha pra ficar legal Vou beijar na boca, na cara de pausa Beijinho na boquinha pra ficar legal Leone Rocha, Alô Moçada, sou um batalhador, luto pelos meus objetivos, com fé em Deus, ou chega lá, acredite você também, vamos em frente! Anônimo do Ferro, Ideal de Sucesso Eu vou, eu vou, eu vou no programa do Faustão Eu vou, eu vou, sou um vencedor, sou um forte campeão Eu vou, eu vou, eu vou no programa do Faustão Eu vou, eu vou, sou um vencedor, sou um forte campeão Com o meu teclado velho, tá sendo esgotada Já peguei poeira, saí nas madrugadas Não vou desistir, sem houver vitória Sou um vencedor, vai chegar a hora Com o meu teclado velho, tá sendo esgotada Já peguei poeira, saí nas madrugadas Não vou desistir, sem houver vitória Sou um vencedor, vai chegar a hora Eu vi você, eu vi você Na sala da cidade, é sucesso na TV Eu vi você lá no Faustão Foi essa galera que me fez o campeão Eu vi você, eu vi você Na sala da cidade, é sucesso na TV Eu vi você lá no Faustão Foi essa noçada que me fez o campeão Alô DJ Paulino e DJ Dilma Ativa FM É isso aí amigos Antônio, Bussol, um degrau de sucesso Leone Rocha, bom demais Eu vou no programa do Faustão Eu vou, eu vou Sou um vencedor, sou um forte campeão Eu vou, eu vou Eu vou no programa do Faustão Eu vou, eu vou Sou um vencedor, sou um forte campeão Com o meu teclado velho, caça desbotada Já peguei poeira, saí nas madrugadas Não vou desistir, sem houver vitória Sou um vencedor, vai chegar a hora Com o meu teclado velho, caça desbotada Já peguei poeira, saí nas madrugadas Não vou desistir, sem houver vitória Sou um vencedor, vai chegar a hora Eu vi você, eu vi você Nas telas da cidade e a sucesso na TV Eu vi você lá no Faustão Foi essa moçada que me fez o campeão Eu vi você, eu vi você Nas telas da cidade e a sucesso na TV Eu vi você lá no Faustão Foi essa moçada que me fez o campeão Leone Rocha Bom demais Alô moçada, vem tomar uma pinguinha grecheira Que fazia poeira subir A roça, é só enchiar a sinela Anulio do forró, integral de sucesso Forró na roça é bom É bom de se dançar Embaixo da palhoça Poeirão vai levantar Forró na roça é bom É bom de se dançar Embaixo da palhoça Poeirão vai levantar Lembra que a galera O forró tá começando Entre no salão Que as meninas estão chegando Forró na roça é bom É bom de se dançar Embaixo da palhoça Poeirão vai levantar Quero ver as meninas Dançando com os rapaz Os casados sorrindo E os velhos querendo mais Forró na roça é bom É bom de se dançar É bom de se dançar Embaixo da palhoça Poeirão vai levantar Lá tem água no pote Pra as meninas refrescar E uma pinga grecheira Pra galera se animar Forró na roça é bom É bom de se dançar Embaixo da palhoça Poeirão vai levantar Eu me rocha Bom demais Forró na roça Forró na roça é bom É bom de se dançar Embaixo da palhoça Poeirão vai levantar Forró na roça é bom É bom de se dançar Embaixo da palhoça Embaixo da palhoça Poeirão vai levantar Embaixo da palhoça Poeirão vai levantar Poeirão vai levantar Quero ver as meninas Quero ver as meninas Dançando com os rapaz Os casados sorrindo E os velhos querendo mais Forró na roça é bom É bom de se dançar Embaixo da palhoça Poeirão vai levantar Lá tem água Lá tem água no poe Lá tem água no poe Para as meninas Poeirão vai levantar Forró na roça é bom É bom de se dançar Embaixo da palhoça Poeirão vai levantar Leone rocha Leone rocha Bom demais Amor, será que esqueceu de mim? Como pode ter saído assim? Você foi o sol que brilhou em minha vida Mas como uma nuvem se desfez assim Volte amor, aqui estou, ainda te amo Volte amor, aqui estou, tenho tantos planos pra te amar Me telefone, me dê um sinal, me deixa o recado na caixa postal Tô querendo amar, tô querendo amar Você pode estar longe, eu vou te buscar Leone Rocha, bom demais Amor, será que esqueceu de mim? Como pode ter saído assim? Você foi o sol que brilhou em minha vida Mas como uma nuvem se desfez assim Volte amor, aqui estou, ainda te amo Volte amor, aqui estou, tenho tantos planos pra te amar Me telefone, me dê um sinal, me deixa o recado na caixa postal Tô querendo amar, tô querendo amar Você pode estar longe, eu vou te buscar Leone Rocha, bom demais Obrigado, obrigado Obrigado, vocês que curte o porrozão Obrigado, obrigado Vocês moram no meu coração Obrigado, obrigado Vocês que curte o porrozão Obrigado, obrigado Vocês moram no meu coração Obrigado a galera do Bonde Tropical E a todos que contribuíram com esse trabalho E o estúdio Tropical Music Obrigado a todos e fique com Deus Antônio, o forró, integral e sucesso Leone Rocha Bom demais